Hoje, Cátia Damasceno tá com a gente, tá com saudade de você já? Só ficava em Brasília? Eu não sei como você aguenta. Nessa vida de vai pra lá, vai pra cá. É uma correria, né? Correria louca, mas é assim que eu gosto. Então, eu ia dizer, pra muita gente, essa é uma vida corrida demais. Pra outras pessoas, essa é a vida que faz feliz. A gente tem que descobrir o que de fato é legal pra gente, né, Cátia? Tem, tem que descobrir. Eu tava vindo pra cá, tava até conversando, falei, gente, ano que vem a gente vai tirar férias, tal. Falei com o marido, a gente vai tirar férias, mas férias só nós dois, sem as crianças, né? Mas férias assim, cinco dias, porque mais do que isso, eu já começo a ficar nervosa. Você fica nervosa? Porque a gente gosta de férias resort. Aí vai, come, dorme praia, come, namora, come, dorme praia, só faz isso. Aí depois de sete dias fazendo nada, aí você vai ficando agoniada. Aí faz caminhada? Não, você é doida? Eu preciso de agitação, preciso de gente. Preciso de viagem, preciso de aeroporto, preciso de ponte aérea, preciso dessas coisas. Muito tempo descansando, eu começo a surtar, a enlouquecer. Agora, a gente tem que descobrir o que é legal e o que a gente deseja pra nossa vida. E, por exemplo, em relação ao amor, sempre tem uns conselhos que ajudam, né? Ajudam bastante. Fizemos até um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Vamos lá. Chega o mês de dezembro. E não faltam reflexões para essa época do ano. Afinal, vem aí 365 dias novinhos, cheios de oportunidades para você alcançar suas metas e realizar seus sonhos. É hora de rever o passado, ponderar os erros e acertos e aprender com os altos e baixos da vida profissional, pessoal e, claro, amorosa. E para isso acontecer, é preciso estar aberto às inúmeras possibilidades. Entender que tudo depende de uma única pessoa. Você! É muito comum que relacionamentos longos fiquem desgastados, mas tem solução. Com criatividade e atitude, é possível dar um up e renovar os votos. Agora, se você ainda não encontrou aquela pessoa, não desanime. Então, vamos fazer diferente? Confira agora os conselhos amorosos que valem para toda a vida. A gente assistindo a matéria, a gente comentava aqui, eu e a Kátia, Kátia com Kátia. Kátia com Kátia. O quanto que muitas vezes, infelizmente, o que a gente vê é o que a gente vê no vídeo. Casais que podiam estar super felizes e estão super infelizes por bobagem. Por bobagem, por falta de conversa, por implicância, por não compartilhar o que é bom, só compartilhar aquilo que é ruim, né? Então, a gente prestar atenção nas coisas boas é que é o importante realmente. Agora, você disse que trouxe três conselhos para a gente seguir. Fáceis. Fáceizinhos. Vamos para o primeiro deles. Seja interessante. O que é ser uma pessoa interessante? Imagina uma pessoa que está todos os dias da vida fazendo a mesma coisa há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. Gente, você não tem nada de diferente para poder oferecer nem para você mesma. Como eu falei, eu sou dinâmica, eu gosto de correria. Eu acho que eu morreria de tédio de ficar me olhando todo dia do mesmo jeito, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se mostrar de uma forma interessante, até mesmo para a gente, até mesmo para a vida realmente, né? Para o outro falar, opa, realmente esse relacionamento aqui está legal, está gostoso. Mesmo já estando casados há tantos anos, ainda tem alguma coisa a ser admirada nessa pessoa. Eu acho que a admiração é tudo dentro de um relacionamento. Acabou a admiração. Acabou. E como é que você vai admirar alguém que não tem algo de interessante na vida? É, e se sempre é o mesmo papo, é o mesmo jeito, é a mesma chatice. Só conversa das mesmas coisas, só reclama das mesmas coisas. Muito chato, né? Muito chato, ninguém gosta de gente chata. Ah, não, ninguém gosta. Ninguém consegue conviver com gente chata. E aí faz o máximo para ficar fora de casa. Lógico. Não é verdade? Aí quando o outro chega, você sai, aí quando você sai, o outro chega e aí ficam fazendo de tudo para não se encontrarem. Isso não é bom, isso não é gostoso. O gostoso é a gente querer chegar em casa, ter vontade de ir para casa. Porque eu conheço muitos casais que quando dá hora do expediente, preferem fazer hora extra para não voltar para casa. E tem mesmo. Então quando você tem vontade de voltar para casa, de estar em casa, de estar com seus parentes, com seus filhos, com seus familiares, é porque lá é um local interessante, lá é bom. Lá é o teu aconchego, lá é gostoso. Então vale a pena. Vamos ver mais um. Não deixe o ciúme atrapalhar a relação. Isso é terrível, né? E aí, ciúmes é terrível. Ciúmes é um grande sinônimo de insegurança. E aí, por que a pessoa está insegura? Muitas vezes o outro nem deu nenhum motivo para você ter ciúmes. Mas a insegurança é tão grande que você acaba literalmente enxergando coisas que não existem. Mas tem gente que acha fofo o outro ter ciúmes. Falar é sinal de amor. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu também tenho algumas alunas que reclamam muito porque o marido não tem ciúmes nenhum. Ela, ah, eu fui para a festa, vi o meu ex-namorado e ele não falou nada. Vai falar o quê? Então, aí também, assim, tem que ter um equilíbrio. Poxa, mas também você vai falar assim, ah, olha, você conversou com fulano e eu vi. Pronto. A pessoa já sabe que foi notada. As pessoas, elas têm essa necessidade de se sentirem queridas, observadas. Mas não de serem cobradas ali o tempo todo. Então, a gente tem que saber onde é esse equilíbrio realmente. Mas também, não pode ser que, por exemplo, neste caso, a pessoa foi na festa, encontrou coisa, namorado, conversou, outro não falou nada porque preservava a individualidade, que é um outro ponto. Quer dizer, se eu confio em você, o que tem você conversar com o Joãozinho que você já namorou? Ele faz parte do passado. Quando a gente tem essa confiança, isso daí é muito bom. O que eu tô querendo dizer dos ciúmes é que, às vezes, ele é extremo. Então, ou é muito ou é nada. Aí acaba incomodando. Nada, 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 não dá, né? Mas eu acho que a coisa que mais vale a pena dentro de um relacionamento mesmo é a individualidade, gente. Mas como? A gente preservar isso. Mas como colocar isso pro outro, por exemplo? Desde o começo da relação, né? Porque quando a relação, você já tá casada há muito tempo, ou já tá numa relação há muito tempo, é um pouquinho mais complicado. Mas se você vê essa necessidade, faça isso pela sua felicidade. Porque não adianta a gente estar do lado de alguém sendo infeliz. A gente tem que buscar sempre a nossa felicidade. E a nossa felicidade, ela tem que ter um pouquinho de individualidade. Nós duas, nós somos mães. Você é mãe o tempo todo? Não, meus filhos nem moram mais comigo. Você trabalha o tempo todo? Não. Você é esposa o tempo todo? Não. Não, a gente tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter o nosso momento realmente. Mas aí eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas eu não tenho tempo pra isso. A gente só tem tempo pra aquilo que a gente dá valor. É verdade. Volto, tem uns casos interessantes pra você falar. Agora, olha, vamos ver aqui a dúvida da Raiane. Raiane, na sua opinião, curtir e comentar fotos nas redes sociais de outras mulheres é normal? Meu marido sempre faz isso e eu fico louca de ciúme. Então. Mas que comentário é esse? Que comentário é esse? E será que ele comenta na foto das mulheres e dos homens e ela só enxerga quando é o comentário na foto da mulher, né? Tem isso daí também, né? Então, ó, já são 12 anos trabalhando com relacionamento aí, Kátia. E uma coisa que eu já cheguei à conclusão é de que na maioria das vezes a mulher, a mulher principalmente, quando ela cria uns ciúmes ou quando ela invoca com alguma coisa, é 90% a coisa da nossa cabeça. Quando você vai vitolando, inventando, criando caraminhola, quando você vai ver, não era nada daquilo, sabe? O cara fala, não, mas é só minha amiga mesmo, quer que eu te apresente? Quando tá querendo ser fofo lá, dá uma curtida na foto do curso. Dá uma curtidinha, aquele dia que você pega e sai curtindo a foto de todo mundo agora. Se tem uma pessoa específica mesmo ali assim, aí a pessoa já manda pra ele também uma resposta mais ousadinha. Aí você chega e conversa, fala, olha só, eu não dou esse tipo de liberdade pros meus amigos. Então eu não quero que você dê também esse tipo de liberdade pra essa sua amiga. Você ia gostar se acontecesse comigo? Comigo, é sempre se colocar num lugar do outro, é a melhor solução de todas. Melhor. Você falou bem, mulher inventa caraminhola na cabeça. A gente joga uns verdes, você acha que jogou verde e a pessoa pegou a mão? O cara nem sacou o que você tava falando. Tá pensando aqui, fala assim, gente, o que será que foi que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deveria ter feito, o que eu não deveria ter feito. A pessoa às vezes passou, deu bom dia, sendo educada, a mulher tá dando bom dia, por quê? Quem é que você é? É conhece? Não conhece? Às vezes eu conheço há quanto tempo. A pessoa foi educada, gente. Simplesmente, né? Mesmo porque quem quer arruma a hora e com quem fazer, né? E a filha, e na sua frente se quiser fazer direitinho mesmo, você nunca nem vai ficar sabendo. Então, desencana. Desencana. Vamos ver mais uma, ó. Denise, eu tento sempre inovar na cama, trazer novidades pro relacionamento, mas meu marido não faz nada. Ele perdeu o interesse em mim ou eu estou fazendo alguma coisa errada? Todo homem tem que gostar dessas coisas? Não, não necessariamente. Alguns homens são realmente aí, alguns casais são mais tradicionais mesmo, né? Mas é aquilo, eu acho que sempre vale a pena a gente dar uma inovadinha. Só que às vezes a pessoa nunca fez nada, de repente ela chega lá pendurada num paulidense, o outro assusta com aquilo ali. Fala, Jesus, o que ela vai fazer? Você sabe o que está acontecendo com essa mulher, enlouqueceu, vou levar no psiquiatra, né? Então a gente tem que saber dosar realmente. Se nunca fez nada, começa com coisas pequenininhas, com uma massagenzinha, com um restaurante, convida pra ir pra um teatro. Certa feita mesmo, eu tive um casal que eles não iam ao cinema há 14 anos. Há 14 anos, o cara trabalhava muito, então saí da rotina deles, eu propus essa tarefa, falei, o que vocês vão fazer de diferente que vocês vão fazer há muito tempo? E no cinema, eu cheguei a ler um susto. Pensou em coisas mirabolantes, né? Não, ia ao cinema, então é um casal que há 14 anos não ia ao cinema. Então com coisas pequenas a gente consegue resgatar os relacionamentos, não precisa ser algo extraordinário. Às vezes não é o perfil dele, mas a gente também tem que pensar o seguinte, se é o perfil dela, a gente tem que tentar encontrar aí um equilíbrio, porque senão ela também vai ficar frustrada. Mas ela pode não assustar o moço, né? Não precisa assustar. Joga todos os brinquedinhos na mesa? Não, 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 assusta, sim, assusta. Ah, nunca essa criatura apareceu com nada, agora vira a bolsa e tem coisa sobre a velha. Ah, aquela caixa secreta que todo mundo deveria ter? Então melhor não. Não, vai devagarzinho ali assim. Mas a dica para os homens também é sejam recíprocos, né? Muitas vezes as pessoas demonstram amor, afeto e carinho de formas diferentes. E os homens sempre demonstram de uma forma diferente. A mulher ela é gestual, a mulher ela fala muito, o homem ele é de fazer coisas. Então a gente tem que entender também como o outro funciona, facilita bastante. Agora, quer entender melhor esse universo tão diferente, né? Para a gente o universo masculino é outra coisa. E para os homens também, a gente faz parte do universo que eles não conseguem captar. Um universo paralelo. Paralelo, é verdade. Então vai fazer uns cursos também. Você tem muitas palestras também, né? Eu tenho muitas palestras. Ano que vem a gente vai sair fazendo palestra em todas as capitais. Tem também os cursos que você faz à distância. Tem os cursos online. Ah, e tem o vídeo no YouTube. Toda segunda e quinta tem vídeo no YouTube. Não assistiu ainda? Coloca lá youtube.com.br Cátia Damaceno. E depois tem o site mulheresbemresolvidas.com.br Tem o link para o canal do YouTube. Tem lá falando de palestras. E gente, é viver desencarnando, né? Desencana, né? Desencana que dá certo. Relaxa e aproveita. Beijo, Bela. Obrigada. Tchau, Bantona. Pois me manda as fotos que eu quero dizer. Manda as fotos do Casório. Casou de todo.